Vamos cantar junto? Sim, você quer? Sim Eu não sabia Tá, eu canto uma parte, tu canta outra Tipo, o vídeo o que, né? Tá de fone, hein? Sim Tá legal, eu começo Por que você? Ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver Vai Sai sem eu dizer Tem mais no que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha Quando encosto em você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver O coração dispara, tropeça quase para Me enlaço no teu beijo Abraça o teu desejo A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca o teu segredo Da boca sai não para É o coração que fala O laço é certeiro Metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque Eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver É, foi bom Sim